Uau! Seja bem-vindo ao segundo capítulo do livro As Grandes Verdades da Bíblia E hoje falaremos sobre a fórmula da Bíblia para a vitória, o cavalo e o cavaleiro Se você ainda não é inscrito, inscreva-se Saiba que você pode muito mais do que você imagina Ajudando outras pessoas a levar essa informação para elas E por isso eu convido você para deixar o seu like e também compartilhar Não se esqueça, ative o sininho para que você receba as notificações do próximo capítulo Seja bem-vindo ao mundo mágico onde tudo começa Sua mente é sua maior riqueza E o livro As Grandes Verdades da Bíblia trará até você, através de histórias, o significado das metáforas da Bíblia Vem com a gente nessa jornada E vamos para o segundo capítulo? Vem com a gente! É assim que entramos no capítulo A Fórmula da Bíblia para a vitória, o cavalo e o cavaleiro Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor Por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite Fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca E as águas foram divididas Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco E as águas lhe foram, qual muro? A sua direita e a sua esquerda Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles Todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavalarianos Até o meio do mar Êxodo 14, 21, 23 A prece científica consiste em realmente saber que antes mesmo de você pedir A resposta já está à sua espera E será que antes que clamem, eu responderei Então eles, ainda falando, eu os ouvirei Isaías 65, 24 Todas as coisas estão prontas Se sua mente também o estiver Shakespeare já dizia isso O poder que responde a prece É bom lembrar que cada homem responde a sua própria prece Porque o subconsciente reage à sua convicção Se podes tudo, é possível ao que crê Marcos 9, 23 Não recora a um rei sobre o trono Que precisa ser lisonjeado para conceder uma graça Não se esqueça que a resposta está baseada em sua completa aceitação do desejo realizado A maioria das pessoas recorre aos outros em busca de favores, segurança e promoção É um erro e decorre da falta de compreensão Porque recorrer a outro Deus é tudo que é fonte de todas as coisas Visíveis e invisíveis Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso desfrute 1 Timóteo 6, 17 E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória Há de suprir cada uma das nossas necessidades Filipenses 4, 19 Essa presença e poder está em tudo Acima de tudo e através de tudo É onipotente e, portanto, está em você O contato é feito através de seu pensamento e sentimento Que são veículos divinos, o Pai, em você Seu pensamento e seu sentimento Geram ou criam seu destino e todas as suas experiências, condições e circunstâncias Você não pode estar por fora daquilo que é tudo em tudo O único poder A Bíblia chama esse poder de eu sou O que significa ser, vida, consciência, percepção, sem condicionamentos Espíritos que criou a si mesmo Todas as coisas são realizadas através da autocontemplação do Espírito de Deus Ele cria por si mesmo, tornando-se as coisas que cria Antes que Abraão existisse, eu sou João 8, 58 Isso significa que antes que ocorra qualquer consumação ou manifestação de ideias ou desejos A consciência sem condicionamentos, eu sou Se condiciona à imagem e semelhança de seu conceito ou ideal Como fazer a prece? A maneira certa de fazer a prece deve ser sempre a mesma Invoque-me e te responderei Anunciar-te, ei, coisas grandes e ocultas Que não sabes Jeremias 33, 3 Jamais use a expressão Se for certo para mim Isso demonstra que a falta de compreensão das leis da mente e dos caminhos do Espírito infinito em você Não há se na prece Isso significa dúvida e confusão Não há se na prece Não pode usar a expressão se eu tiver Essa atitude mental se manifesta amplamente em nosso mundo Resultando numa situação confusa e caótica O eu sou é o momento presente Nos versículos de êxito apresentados no início desse capítulo Está informado exatamente como rezar e superar qualquer condição Moisés representa qualquer homem que extrai de suas profundezas subjetivas Fé e confiança na grande verdade de que Para Deus tudo é possível Mateus 19, 26 E se podes, tudo é possível ao que crê Marcos 9, 23 A Bíblia usa personagens históricas metaforicamente Moisés significa extrair da água Em outras palavras, você extrai de suas profundezas subjetivas Inspiração, iluminação, intuição, força e sabedoria Permitindo-lhe realizar o suposto impossível É a sua atitude mental que prevalece e governa a sua experiência Atitudes mudadas vão mudar tudo em sua vida Estender a mão como está citado no versículo 21 É expandir a sua consciência do poder de Deus em você Criando um senso de união com o infinito Com a mão você molda, ajusta, cria, dá forma e dirige Isso representa o poder criativo de Deus O mar representa o estado mental perturbado, turbulento, emocional Esse estado desaparece quando você se sintoniza com o infinito E experimenta o rio de paz e amor fluindo sobre o seu ser Tornando-o exultante e pleno de vitalidade É o que se chama de dividir as águas ou separar o joio do trigo O falso do verdadeiro O ânimo de desconfiança e paz Sabendo que a ação de Deus está ocorrendo Faz com que desapareça o turbilhão emocional Os seus medos e dúvidas negativas Assim como o sol dissipa na neblina O vento oriental mencionado no versículo 21 É simbólico do nascimento de Deus em sua mente O sol se eleva no oriente para inaugurar e presidir o dia Esses termos simbólicos representam a ressurreição Ou nascimento de Deus em sua mente E as maravilhas que irão lhe ocorrer em decorrência Dessa descoberta e consciência Assim o vento oriental é simbólico do espírito vitorioso do homem Que entronizou o conceito do divino de triunfo em sua mente Deixe o vento oriental levá-lo agora Quando o vento oriental entra em nós É o espírito de Deus a nos animar Fazendo com que avancemos para a frente Para cima e para Deus Os filhos de Israel que seguem pelo mar seco São nossas ideias, sonhos e aspirações Que se tornam subjetivados pelo sentimento da sua realidade Depois são projetados na tela do espaço Mar em seco O versículo 23 diz que os egípcios os perseguiram Na Bíblia o Egito representa o medo, dúvida e limitações de toda a espécie A crença de que fatores externos o controlam Os egípcios odeiam um pastor Aquele que tem pensamentos divinos Isso significa que se você é um bom pastor Os egípcios o odeiam Porque seus pensamentos espirituais vão aniquilar e conquistar os pensamentos negativos Muitas vezes quando você estiver rezando e confiando onipotência de Deus Pensamentos negativos irão se insinuar em sua mente dizendo-lhe Não pode fazer isso Não tem tal poder Isso é impossível E assim por diante Tais pensamentos negativos são de fato formidáveis Quando está rezando por um ente amado Depara-se com o veredito do médico Enfermeira Ou de um vizinho bem intencionado Tentando dissuadi-lo de sua convicção do poder curativo Da presença infinita em você É o desafio ou luta que se trava em sua mente Quando você conhece a lei da mente fica mais relaxado Porque sabe no fundo da sua alma que a verdade prevalecerá E tudo quanto pedires em oração crendo recebereis Mateus 21, 22 O pensador científico sabe que o erro não pode prevalecer Já que não possui qualquer poder A não ser nas falsas crenças e opiniões do homem A consciência mantida de paz e vitória deve prevalecer sobre todos os desafios negativos O canto de Moisés e o canto de triunfo e vitória Baseada na convicção subjetiva que nos unge o intelecto com sabedoria E se torna uma luz em nosso caminho Revelando-nos o plano perfeito e o caminho que devemos seguir O poder é seu Não há poder que não provenha de Deus E os poderes que existem foram por Deus instituídos Romanos 13, 1 Afirme persistentemente que não existe poder que não o provém de Deus O Espírito vivo todo poderoso em você Será uma verdade utilizável e poderosa a partir do momento em que fixar na mente uma ajuda Sempre a mão, um conforto e uma proteção Não terás outros deuses diante de mim Êxodo 23 O Deus a que milhões de pessoas do mundo inteiro recorrem, suplicam É o eu profundo em você A presença divina Muitos dogmáticos religiosos assustam as pessoas Fazendo-as crer que Deus é um ser tirânico Em algum lugar do céu, um Deus de vingança Um Deus estranho e misterioso Um poeta referiu-se a Deus da seguinte maneira Deus é mais íntimo que a respiração Está mais perto que nossas mãos e os nossos pés De um ponto de vista absoluto Deus não pode ser conhecido Pois nada pode ser conhecido no sentido absoluto do termo Mas muitos podemos aprender, por exemplo Os pensamentos são coisas Atraímos tudo o que sentimos e nos tornamos o que imaginamos Os pensamentos são criativos Tudo o que imprimimos no subconsciente acaba sendo expressado Podendo continuar a recorrer indefinitivamente Às reservas infinitas de sabedoria e o poder em nós Já que não há limites aos poderes da inteligência do infinito dentro de cada um Jó diz Ele faz pairar a terra sobre o nada Jó 26, 7 O único poder criativo que você conhece é seu pensamento Só pode haver um único poder criativo Uma verdade em termos matemáticos, científicos e espirituais Se existem dois poderes Um anularia o outro e haveria caos em toda parte A ciência sabe que vivemos num universo matemático ordenado É por isso que há um estado de ordem, designio e propósito no universo Não poderia haver dois infinitos O infinito não tem princípio nem fim A Bíblia dá a resposta Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Deuteronômio 6, 4 O mar vermelho com que todos deparamos representa os desafios Dificuldades, problemas, doenças e contrariedades Que superamos e recorremos à presença e poder infinito Que respondem com harmonia, paz, amor e alegria da prece atendida Atravessamos o mar vermelho do medo, dogma, tradições, ignorância e superstição Descobrindo a alegria do Senhor, que é a nossa força Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem Falar-vos-ei, andar por veredas desconhecidas Tomarei as trevas em luz perante eles E os caminhos escabrosos em planos Estas coisas lhe farei e jamais o desamparei Isaías 42, 16 Os cegos da Bíblia são aqueles que não sabem que Deus habita neles Que anda e fala neles Que é o próprio princípio da vida neles O pai interior Quando o homem desperta para a luz Descobre que sua própria consciência, percepção, espírito É o pai e o criador de todas as experiências, circunstâncias e coisas É chamado o sem nome interior e também o sem forma Até que lhes damos um nome ou uma forma O inventor tem uma ideia na mente Ele lhe dá forma aceitando-a na sua mente Em seguida revestindo a ideia ou pensamento imagem A fim de que os homens e mulheres possam usá-lo Ele dá a forma e expressão ao que sempre existiu na mente do infinito Da mesma forma, Deus se torna homem ao imaginar e acreditar ser homem O sem forma e sem nome aparece agora sob a forma de um homem Deus se limita ao tornar-se homem Deus criou um ser de si mesmo capaz de retribuir-lhe alegria O homem está aqui para glorificar Deus e desfrutá-lo para todo o sempre O cavalo e o cavaleiro Cantai ao Senhor Porque gloriosamente triunfou E precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro Êxodo 15, 21 Muitas vezes você já deve ter visto cavalos e seus cavaleiros passando por veredas Subindo trilhas das montanhas Avançando pelas estradas rurais E também pode vê-los correndo nas pistas E os jockeys são cavaleiros impecáveis Os cavalos levam os cavaleiros para onde eles querem ir O cavalo sabe instintamente quando o mestre o está montando Porque o bom cavaleiro não demonstra medo Ele ama o seu cavalo e está no controle absoluto do animal Da mesma forma, devemos amar o infinito Dando a presença em nós toda a fidelidade, devoção e lealdade Reconhecendo que é o único poder E é isso que se chama amar a Deus Na medida em que praticamos esse amor do infinito Na medida em que praticamos esse amor do infinito Podemos superar, dominar e controlar qualquer problema ou situação com que nos deparamos Como posso amar a Deus? Há quem diga Como posso amar um espírito ou um poder infinito? É muito vago e impessoal Como posso amar a um homem ou a uma mulher A quem não conheço nessa vida? O amor na Bíblia é lealdade É por Deus em primeiro lugar em sua vida Compreendendo que é a única presença e poder O amor de Deus implica um respeito saudável Reverente e total pela divindade que o criou Que o mantém e que lhe deu o mundo inteiro Quando você se recusa absoluta e positivamente A conceder algum poder a qualquer coisa criada Ou a qualquer pessoa, lugar, condição ou circunstância Então está amando a Deus O pensador científico não concede qualquer poder ao mundo fenomenista Dá toda a glória e poder ao infinito Colocar o Criador acima da sua criação Não se esqueça também de que Deus e o bem são sinônimos Quando você dá atenção e devoção à honestidade, integridade, paz, harmonia Indulgência, boa vontade e justiça para todos Está também amando a Deus ou ao bem Na medida em que irradia amor e boa vontade para todos Essa atitude de cordialidade, bondade e sentimento do bem Asegura o sucesso e felicidade Os carros e os cavaleiros de faraó E voltando às águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de faraó Que haviam seguido no mar Nem ainda um deles ficou Êxodo 14, 28 O faraó na Bíblia representa o homem natural de cinco sentidos Governado pelos cinco sentidos O poder terreno e o medo O cavaleiro e os carros que representam pensamentos e emoções de medo Ressentimento, ódio e cobiça São afogados, dissipados e eliminados pela contemplação da presença de Deus Enchendo a sua mente com as verdades eternas Você anula e elimina todo medo e pensamentos negativos que estão na mente subconsciente E a manifestação deles também desaparece O cavalo e o cavaleiro mencionado no êxodo Representam as emoções negativas e destrutivas de vingança, ciúme, ódio e injustiça Que são chamados os quatro vícios Devem ser substituídos pelas quatro virtudes Que são amor, justiça, paz e integridade Quatro é simbólico do animal de quatro patas ou emoções do homem O tigre está no homem A picada da vespa também está nele A raposa que representa os estados furtivos ou astuciosos também está no homem Na verdade, todos os animais ou estados animados de consciência estão no homem Separa e pensa Vai compreender que todos os ânimos e emoções estão dentro de você As emoções negativas do homem, tais como a raiva reprimida, ressentimento e hostilidade Emergem das profundezas sublimais, como as ondas do mar Levando consigo todos os detritos e arreveçando-os na praia O homem não pode esquecer do seu sentimento ou emoção dominante O controla e deve perguntar a si mesmo se está ressentido ou com ódio Se isso acontecer, está a caminho de uma grande queda Que por resultar num sentido temporal ou alguma doença horrível, acidente ou qualquer outro estado dissonante Se a emoção predominante de um homem é ressentimento, ele estabeleceu um tirano em sua mente Vai descobrir que sob o domínio de tal emoção, tudo o que faz sai errado As emoções negativas solopam o entusiasmo, vitalidade, a esperança, a ambição, as aspirações do homem Quando ele quer ter sucesso na vida, acaba fracassando Na verdade, ele se descobre a andar para trás O cavalo, as emoções negativas de hostilidade e ressentimento, o leva para onde ele quer ir Ele perdeu o controle e acaba sendo derrubado Assim como um cavalo selvagem se livra do seu cavaleiro Tomando as decisões certas Lembre-se da grande verdade Na tranquilidade e na confiança está a vossa força Isaías 30, 13 Se você está perturbado, não pode tomar as decisões certas Pois suas emoções negativas prevalecem Quando estiver perturbado, trate de perdoar a si mesmo Para acalentar pensamentos negativos de qualquer espécie E siga as seguintes instruções Repita para si mesmo Perdoa a mim mesmo por acalentar pensamentos negativos E decido não mais me entregar a eles Também perdoo todos aqueles com quem tenho ressentimento Desejando-lhes todas as bênçãos da vida Sei que, quando o amor de Deus enche a alma E seu rio de paz flui através de mim Não posso sentir ressentimento ou ódio por qualquer homem que caminhe sobre a terra Libero a todos e deixo que sigam o seu caminho Sei quando perdoei a todos Pois posso encontrá-los na mente sem experimentar qualquer ressentimento Estou em paz Quando a sua mente está em paz Você pode pedir a orientação divina E a tranquila voz interior irá lhe falar É uma vibração que você não pode deixar de sentir É o silêncio e o conhecimento interior da alma Longfelau revelou a natureza vital da intuição Ou ser ensinado de dentro Quando escreveu o seguinte Assim vamos nos empenhar para alcançar serenidade interior A cura interior e o silêncio perfeito Em que os lábios e o coração estão serenos E não mais acalentamos pensamentos imperfeitos e opiniões frívolas Em que só Deus fala em nós Ficamos esperando na integridade do coração Que possamos conhecer sua vontade No silêncio de nossos espíritos Desejamos poder fazer sua vontade E não mais do que isso Em outras palavras Deus fala na linguagem universal de amor Paz, inspiração e iluminação Paulo diz Porque Deus não é confusão E sim de paz 1 Coríntios 14,33 O cavalo treinado O cavalo conhece o cavaleiro disciplinado Que o domina por inteiro E pode levá-lo aonde desejar Se por acaso ele é derrubado da cela Monta de novo Afaga o animal E segue adiante Ele não perde um momento sequer A se lamentar Ou criticar a si mesmo Dizendo frases como Por que fui cair? Ou devo estar perdendo a forma? Nada disso O cavaleiro bem preparado É sensato demais Para perder tempo com estas coisas Além disso Sabe que o cavalo Aprenderia suas emoções negativas E não mais seria capaz de dominá-lo Seu verdadeiro amo Em termos psicológicos Sua convicção predominante A respeito de si mesmo É o verdadeiro amo Dos seus pensamentos Imagens, emoções Ações e reações O pensamento predominante Pode também chamá-lo De pensamento amo Controla todos os pensamentos E ideias inferiores Em sua mente Pergunte a si mesmo Quem manda em mim? Não permita que o medo Seja o seu pensamento predominante Se isso já aconteceu Incutiu em sua mente Um amo destrutivo O verdadeiro Senhor Que deve ser um Deus de amor Entronizando em sua mente O Senhor Deus Ou a lei da bondade Verdade e beleza Verdadeiras maravilhas Iriam acontecer Em sua vida Se todas as manhãs Antes de sair Para o seu trabalho Você parasse um minuto Olhasse para dentro De si mesmo E virasse para dentro De si Afirmando com compreensão E convicção Deus O princípio vital Da vida está em mim É o Espírito vivo A realidade em mim É meu guia Conselheiro Hoje e todos os dias Esse Espírito vivo Em mim É o meu farol Meu Senhor O que me ajusta O que me paga A fonte de todos Os meus suprimentos Eu sou Inspirado E iluminado Do Altíssimo Hoje e todos os dias Daqui por diante Deus Fala Pensa Age E reage Através de mim Minhas palavras São palavras de sabedoria Verdade E beleza E na medida Em que afirmar Estas palavras acima Com amor E convicção Gradativamente Seu subconsciente Irá compelí-lo E experimentar Estas verdades Maravilhosas Pois a natureza Do subconsciente É compulsiva Milhões de pessoas Do mundo Têm esquecido Do Senhor Deus Jeová Que significa O estado de consciência Que abençoaria Curaria E inspiraria As outras pessoas Assim o Senhor Salvou Israel Naquele dia Da mão dos egípcios E Israel Viu os egípcios Mortos na praia do mar Êxodos 14,30 Israel representa Um príncipe Governando com Deus Ou seja Qualquer um Que acredita Na soberania Do espírito interior E é leal Ao único poder Não reconhecendo Qualquer outro Que não seja O único É chamado De Israel Israel se salva Dos egípcios O que significa Que o homem Que conhece a lei E reza cientificamente Pela contemplação Das verdades de Deus Do ponto mais elevado Anula E destrói Todos os pensamentos Negativos Os quais são descritos Em linguagem bíblica Como egípcios Aparecendo mortos Na praia Quando dá atenção Ao poder todo poderoso Dentro de você E contempla a solução divina Para os seus problemas Ou dificuldades Concentrando-se Na chave Para a vida Todos os estados Limitados Se desvanecem E morrem Moremos para o velho E vivemos para o novo Então Entoaram Moisés E os filhos de Israel Esse cântico Ao Senhor E disseram Cantarei ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Lançando no mar O cavalo E o seu cavaleiro Êxodo 15 1 Isso significa O cântico do triunfo Em sua alma Sua convicção De alegria E paz Sabendo que A atitude mental Divide os mares Ou estados turbulentos E que o cavalo E o cavaleiro As emoções negativas Foram lançadas ao mar Em outras palavras A emoção destrutiva É transformada No mar do subconsciente Você pode superar Qualquer dificuldade Não importa De que natureza Se ficar sereno E perguntar a si mesmo Como é Em Deus E no paraíso A resposta Irá se espalhar Sobre as áreas Áridas da sua mente Como o orvalho Do paraíso E surgirá O conhecimento Silencioso Interior Tudo é Bem-aventurança Harmonia Paz Alegria Abundância Inteligência infinita Amor profundo E beleza Indescritível Tudo isso São qualidades De Deus Submersas Nas profundezas Do subconsciente Para o que quer Que seja A sua prece Compreenda Que Deus Lhe concedeu O desejo Sinta A realidade Dele agora Sabendo Que já possui Em sua mente Na medida Em que o fizer O Espírito De Deus Entrará Em ação Por sua conta E esta ação De Deus Mantenha Este ânimo E experimentará O cântico De Moisés Que é A alegria Da prece Atendida Elevo Os olhos Para os montes De onde Ele me virá O socorro Salmos 121 1 É assim Finalizamos O segundo capítulo Do livro As grandes verdades Da bíblia Neste capítulo É muito bem claro Que a sua mente Subconsciente É o mar Onde tudo acontece Permita Que os pensamentos Negativos E destrutivos Sejam eliminados Sendo substituídos Por pensamentos De fé Confiança E acreditar Que o único Deus É aquele que existe Dentro de você Você é o Deus Vivo Aqui na terra Aproveite os aprendizados Deste capítulo E se você quer saber mais E quer ser notificado Dos próximos capítulos Eu convido você Para estar se inscrevendo No nosso canal E também Ativar o sininho Para receber as notificações Do próximo capítulo Que falará Sobre as grandes verdades Pelas quais Você deve viver Seja bem-vindo Ao mundo mágico Onde tudo começa Sua mente É sua maior riqueza Seja bem-vindo Ao seu novo mundo O mundo De expansão Da consciência E eu te vejo No próximo capítulo Um grande abraço E eu te vejo